. 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 O que mais bonitas do Rio de Janeiro? A meta da rapazinha agora deu uma pra cá chegou E aí vem o menino com a Demolaprenda, mas valeu pra esse meu caso com essa boa mulher Demolaprenda, boa de mundo! Gol! Gol! Golabrenda! Olha só, tem uma rapaziada aí que adora brigar né, vem pra cá tem que a Banda que dá uma briga, deve demais, perde a postura, o Begão vacilou vai pra casa vai meu filho Vacilão, vai dormir, deita ali embaixo do poste, tira um cachilo ali, deixa o povo brincar a vontade. Porque quem vem com bola preta vem a fim de namorar, minha filha. Beijar na boca é muito bom. Dá sapinho. E olha, o ano passado foram 1.482 documentos roubados aqui no Bola Preta. Então o Otário aí que tá com a carteira bosta, pegando aquela nota de 50, vai dançar, viu, meu filho? Porque o malandro vem, mas tá bem. E o Otário quando bebe, cansa. Alô galera, vamos sacudir quem? Bola preta aí, levanta o braço! É um porra aí. É um porra aí pra mim, vamos ver. E aí Música 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 Música